Ei, David, você tá aí comigo lá fora? Não? Então a gente podia ver Batman. Ah, eu já disse que não. Você quer que eu desenhe, bebezão? Agora sai fora daqui. Benitinho mesmo. Ah, e aí, cara? Eu tava pensando em ir no shopping, ou sei lá. Tá afim de comigo? Ah, eu tô um pouco ocupado. Ah, eu posso passar no Mac também. O que que tu acha? Eu sou seu único amigo por lá, caso, cara. Sim. Tá, eu vou atingir. Boa, boa. Vamos lá. Alô? Agora eu sou amigo, tô louco demais. Ô, David, vem aqui. Tô ocupado, mãe. Pede pro Jorge. Ô, Jorge, então vem aqui tu, menino. Mãe, eu tô ocupado. Chama o... Então vai chamar o meu mesmo? Eu acho que é... É Olé, alguma coisa assim. Mãe, chama Olé, eu tô ocupado. É Olí. Olé, vem aqui agora. Eu tô ocupado, mãe. Seus irmãos também. Oxe, então por que que tem que ser eu? Porque eu chamei Olé, não o Jô de Dê. É Olí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.